A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 52 e versículo de número 32 que diz assim Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que os reis que estavam consigo em Babilônia Mudou-se as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na presença do rei todos os dias da sua vida Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Você vai entender que Joaquim estava no cárcere Mas a Bíblia diz que o rei da Babilônia, Vim Merodá, que mandou chamá-lo Mandou retirá-lo de lar a mandar a bacana e honrar ele Eu não sei quanto tempo de cárcere você tem passado Quanto tempo de luta, rastro e de prisão espiritual De prisão material, prisão na saúde E você tem passado por muitas lutas, não é verdade? Aleluia, você só está esperando o momento de uma hora ser honrado De Deus fazer algo por você, pois é A Bíblia diz que, aleluia, Joaquim foi chamado Ramandaraba canta Mandaram mudar as vestes dele, aleluia Ele comeu pão na presença do rei, se prepare Dá uma suída e canta Porque é o mesmo Deus assim, aleluia Que permitiu, que fez na vida de Joaquim Aleluia, trouxe honra É o Deus que vai fazer na tua Deus está dizendo, não importa a situação que você tem vivido Também se olha e diga, irmã, a situação que eu tenho vindo é de tanta luta É que eu já não espero dar Mandarás tu e decanta Mais coisas boas Eu não espero mais, aleluia Que o Senhor venha agir Aleluia com benevolência e me tirar dessa prisão Porque eu vejo tanta coisa fechada É tanta porta Aleluia É tanta injustiça, não é verdade? Você já não acha mais que vai acontecer coisas boas na tua vida Você acha que Joaquim, alicativo na Babilônia Você acha que ele imaginava que ia acontecer mais alguma coisa boa na vida dele? Não, ele não pensava nisso Mas eu tenho certeza e convicção que Deus Raman darás tu e decanta Restaurou a sorte dele Restaurou a vida dele E Deus está dizendo pra alguém Você pensa que é o teu fim Você pensa Que esse cárcere, que essa luta É pra te envergonhar É pra te matar Deus está dizendo Não é pra te envergonhar Mas é somente pra que você saiba que eu sou grande É somente pra quando a honra chegar Você saber que não foi homens que fizeram na tua vida A Bíblia diz que ele viu o Merodá que mandou tirar ele de lá de dentro do cárcere Trocar as vestes dele, aleluia Trouxe ele pra comer pão na sua mesa continuamente De contínuo, todos os dias E a Bíblia diz que ele ainda recebeu uma pensão vitalícia Aleluia Ou seja, ele foi honrado Ele foi abençoado Ele saiu daquela luta Mas ele teve uma vitória grande Deus está dizendo pra pessoas aqui Aí não é o teu fim Esse cárcere, esse cabouço não é o teu fim Eu sou o Senhor que vou restaurar Eu sou o Senhor que vou restituir Fiz na vida de Evil Merodá Aleluia Fiz ele chamar Joaquim E vou fazer te chamar também A Bíblia diz que Evil Merodá Que mandou chamar Joaquim e honrou E Deus está dizendo Manda homens na terra Se preciso for Ordeno Rabandarastu E decanta Que mandem te chamar Mas de uma coisa eu te digo Sem honra Você não vai ficar Esse cárcere não é o teu fim, Joaquim Está chegando o tempo de Deus te honrar Vamos orar em nome de Jesus Vamos agradecer ao Senhor Deus Porque Deus É especialista em fazer surpresa Eu tenho certeza que Joaquim Já não esperava mais Uma grande honra na sua vida E Deus Fez uma surpresa na vida dele E Deus está dizendo pra você Eu vou fazer uma surpresa na tua vida E vou mudar tudo Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus Soubera no eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo Pai querido Para te agradecer Obrigado Jesus Obrigado Deus Porque o Senhor Meu Pai amado Vai mandar chamar pessoas aqui E vai honrar Darastu E decanta E a tua honra Pai amado Não é a honra de homens não Pai O Senhor pode até usar homens Pra honrar Mas a honra é tua Daramandarastui É o Senhor que manda chamar É o Senhor que restitui É o Senhor que restaura É o Senhor que faz Pai amado O grande acontecer Na vida do meu irmão E da minha irmã Pai eu te peço Abençoa A cada um que está me ouvindo Obrigada Pai Porque nem no cárcere O Senhor esquece Pai amado Nem nas lutas O Senhor esquece Nem nas dores Pai amado O Senhor despreza não O Senhor é Deus que muda Que restaura E que restitui A vida de cada um Meu Pai amado Que está me ouvindo E que crê Que o Senhor pode fazer Pai Obrigada por esta palavra Eu te peço Vai abençoando Cada um Vai curando Libertando Restaurando Abrindo porta de emprego Fechando a sepultura E se fazendo todo mal Pai filho Espírito Santo Obrigada por esta palavra Obrigada porque o Senhor Meu Pai amado Vai mandar chamar Pessoas aqui pra honrar E não tardará Gratidão por esta palavra Fica conosco Em nome de Jesus Amém Amém Deus vai mandar te chamar Pra te honrar E o Senhor está dizendo pra você Não tardará Já comece a agradecer Porque tem honra Na parte dos céus chegando Amém Que Deus te abençoe grandemente